Giro Cidade, oferecimento. Fiat Gima facilita, você quer, você leva. Rondomotos, garantia absoluta. Farnet, agora com fibra óptica. Está no ar, Giro Cidade. Olá, Riquemes. Hoje, quinta-feira, 11 de maio, o Giro Cidade está no ar aqui no canal 11 e 11.1 e também no Facebook e no YouTube. E o Dia das Mães já é domingo agora e você quer ganhar um lindo presente? Então vai lá no Facebook do SBT Riquemes e participe da promoção especial das mães. Serão seis super prêmios em parceria com as empresas Victor Cosméticos, Exclusivas Semi Joias, Santo Doce, Maia Estética e Saúde, Salão Beleza Chique e Relojoaria e Foto Seico. Não perca! Os presentes são incríveis. Confira! Começou a promoção especial Dia das Mães no SBT Riquemes. Visite nossa página do Facebook SBT Riquemes, procure este banner da promoção, curta, compartilhe e pronto! O sorteio é dia 15 de maio no programa Giro Cidade. Você irá concorrer a um kit exclusivo a Semi Joias, uma cesta Victor Cosméticos, um kit Relojoaria Seico, um kit beleza da Maia Estética e Saúde, um kit beleza chique e uma caixa de brigadeiro Santo Doce. Corre e participe! SBT Riquemes, surpreendendo as mamães no seu dia! E no primeiro bloco, a gente vai continuar falando de Expo Vale. Hoje vamos conferir um pouco de como foi o lado social e cultural do evento, além da grande churrascada promovida pelo Lions Ariquemes. Confira! Durante a Expo Vale, os visitantes também puderam realizar consultas médicas e exame de saúde gratuitamente em um espaço destinado à cidadania. Tchau! 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 Eu tenho uma satisfação imensa em dizer que alcançamos os objetivos e que neste momento podemos dizer que a experiência da primeira Expo Vale mostra que ela deve seguir e que é mais uma oportunidade além de negócios, lazer, também mais uma oferta de atendimento à saúde para a população por isso eu digo que foi uma experiência muito linda parabéns aos organizadores Superou a nossa expectativa devido também a um grande número de médicos e especialistas que teve conosco, a população veio mesmo em busca em alguns casos a gente ficou triste porque na parte de oncologia teve alguns casos diagnosticados aqui no evento, na Expo Vale mas no geral foi muito bom, as pessoas procuraram os exames laboratoriais exames por imagem, as especializações então foi muito bom, nós estamos, toda a família aí na casa está realizado nesse evento foram oferecidos à população consultas médicas como oncologista, urologista, ginecologista, funaldiólogos, dermatologista além de preventivos e diversos tipos de exames e vacinas eu acho uma ideia muito bacana isso é muito bom para expor os nossos produtos aqui na cidade falar também dos tratamentos que tem proporcionar à população, aquelas pessoas que às vezes não têm condições de estar indo à rede particular para procurar fazer um exame, uma consulta e aproveitando essa ação, sempre a fisioterapia pélvica abraça essa causa para divulgar o tratamento da fisioterapia pélvica divulgar para as mulheres que perder urina não é normal então a fisioterapia pélvica, ela vai trabalhar a prevenção com os exercícios específicos para musculatura para evitar que essa mulher tenha essa perda de urina porque isso causa um certo isolamento, constrangimento e se a mulher não cuida, futuramente vai ter que fazer uma cirurgia de perina então se a gente trabalhar a prevenção através dos exercícios com a fisioterapia pélvica, a gente vai evitar esse tipo de problema é comum a gente participar, vir de Porto Velho e participar dessas ações sociais tanto essa que é a primeira, a Expo Vale, mas como nas antigas nas outras anteriores, no Gima na Praça sempre a gente participou com um grande número de pacientes hoje a gente já atendeu alguns casos de pacientes que tiveram câncer e estão tratados e que vem fazer o acompanhamento aqui quando sabem que a gente vem em Ariquemes então hoje já tive um, dois, três, quatro, cinco pacientes tratados todos bem e sendo bem acompanhados pelo menos é esse o motivo para que eles nos procuram quando sabem que a gente está em Ariquemes e a população viu com bons olhos todos esses atendimentos voltados para o bem social A Expo Vale, pela primeira vez, eu estou achando que, me parece que é dez anos atrás porque imagina, a primeira vez, a Expo Vale imagina daqui mais um, aonde vem, outros, outros, outros anos, né eu acho que foi muito importante, Ariquemes está de parabéns Ariquemes, os empresários de Ariquemes, o prefeito, o nosso governo acho que é muito importante isso aí É muito bom, né, é muito bom a gente chega aqui, é bem atendido, né estão sendo bem atendidos, graças a Deus e a população do mundo é muito grande mas é bem atendido, todo mundo sai contente, né porque tem muita atendente aí que atende bem a gente, né eu estou achando muito importante isso aí tomara que permaneça para sempre, né todo ano, isso é bom para nós, né Eu cheguei ontem cedo, participei, fiz algumas coisas ontem como um teste, alguns exames de sangue eu passei no médico oncologista que eu estava com probleminha no seio ele já mandou fazer uma mamografia entendeu muito bem aí hoje eu já marquei a ginecologista já fiz o teste rápido então achei ótimo A cultura também ganhou espaço durante a realização da Expo Vale o evento valorizou o folclore, a dança e manifestações artísticas da cidade Música 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 Beleza pessoal, sensei Gabriel estou aqui na primeira Expo Vale essa exposição aí que tem marcado já tem vindo para ficar aqui no município de Ariquemes e muitas atrações nós tivemos ainda há pouco a apresentação do Gabriel do Ojo onde nós tivemos apresentando um pouco do jiu-jitsu tradicional que é o trabalho que a gente faz aqui em Ariquemes já há bastante tempo ilustrando para as pessoas que vieram prestigiar a Expo Vale o que é o jiu-jitsu tradicional fizemos algumas técnicas, demonstrações com crianças, com adultos também muito legal a receptividade do público e a gente conseguiu atingir o nosso objetivo que é mostrar a nossa arte de forma dinâmica de forma bem bacana para as pessoas que estão assistindo e agora, neste momento, está tendo ali uma apresentação de Muay Thai com a equipe Thai Fighters aqui de Ariquemes também do professor Regi Cláudio então a gente convida você para vir prestigiar você que ainda não veio vem prestigiar esse evento com certeza terá mais oportunidade mais e mais feiras como esta que vem para fomentar a nossa agricultura a nossa pecuária vem para fomentar os nossos produtores pequenos produtores rurais que são a base da nossa economia e também até mostrar o esporte, a cultura e todas as atividades que Ariquemes tem de bom para oferecer venha, eu quero agradecer aqui desde já a oportunidade da exposição ter nos aberto esse espaço para que a gente possa mostrar o nosso trabalho mostrar um pouco das artes marciais que são praticadas hoje em Ariquemes muito legal, o pessoal tem vindo, tem prestigiado venham, confiram que é muito bacana mesmo beleza? os e aí E para encerrar com chave No domingo foram assados 2 mil bandas de tambaqui E vendidos a um preço simbólico Para a população Todos os peixes que foram assados Foram doados por produtores Da região e a renda obtida Com a venda do churrasco Deve ser usada em ações Assistenciais de um clube De serviço de Ariquemes É mais um desafio Esse de assar 2 mil bandas de peixe Nunca tínhamos feito, mas topamos o desafio E está aqui, estamos fazendo E realmente, esse valor simbólico Que a população está pagando nesse peixe Ele vai ser mais valorizado Ele servirá para as nossas ações As ações dos lares do Clube Canaã Que são as consultas oftalmológicas O centrinho que a gente manda lá para o Palatal As pessoas que tem o problema As nossas, dia das crianças Que a gente faz Então tudo vai ser ainda revertido Para a nossa população Então isso deixa a gente muito satisfeito Em ver que rapidinho acabaram As duas mil bandas de peixe Foi vendido rapidinho Então com certeza O retorno vai ser garantido Para a nossa população Ariquemes abraçou a primeira edição Da Expo Vale Foi a oportunidade de entreitar Os laços entre os produtores Técnicos, empresários Prestadores de serviços E consumidores Com o momento de lazer E impulsionando a economia Do Vale do Jamari Nós estamos vendo aqui todos os dias Do dia inaugural até hoje Com o encerramento Esse fluxo constante de pessoas Pessoas que, não só as que residem Aqui no nosso município Mas pessoas que moram na cidade Circo Vizinhas Vieram prestigiar o evento Estão fazendo as suas compras São mais de 150 expositores Que tiveram oportunidade De apresentar os seus produtos E para mim, na qualidade de prefeito É muito gratificante saber Que em meio a crise Que assola o país inteiro É possível fazer eventos como esse Com sucesso De fomento à economia Gastando muito pouco Nós só temos que ficar de joelhos Agradecer a Deus em primeira instância Agradecer as autoridades Que nos ajudaram E a população como num todo A qual me faço junto Presente Por essa maravilhosa Expo Vale 2017 Muito obrigado a todos Que Deus nos abençoe E o Edilson da Rondomotos Tem um convite para você Mamãe de Ariquemes E eu estou aqui na Rondomotos E o Edilson tem um convite especial Para fazer Edilson, que convite é esse? É um convite muito especial Realmente muito especial Para todas as mamães Aqui da cidade de Ariquemes Você é nossa convidada especial Para participar de um delicioso Café da Manhã Oferecido especialmente Para você mamãe Aqui na Rondomotos Venha participar conosco Neste sábado Às 8 horas da manhã Você é nossa convidada especial Para participar desse delicioso café Feito especialmente para você Ok, muito obrigada Está aí o convite Então neste sábado 8 horas Todas as mamães de Ariquemes Estão convidadas Para vir aqui na Rondomotos Tomar um delicioso café da manhã E antes do intervalo informativo A Dr. Nurse No dia 19 de maio Próxima sexta-feira Estará realizando consultas A preço popular Nas especialidades de urologia E dermatologia Ligue 3535 3130 E marque sua consulta A preço popular Eu vou a um rápido intervalo E volto em instantes Estamos de volta Com o segundo bloco Do programa Giro Cidade E agora nós vamos ver Um Giro Entrevista Com o Dr. Guilherme Racen Da farmácia de manipulação Farmacopeia Ele visitou a gente Para esclarecer informações Sobre medicamentos manipulados Confira E hoje o nosso bate-papo Será com o Dr. Guilherme Racen Da farmácia de manipulação Farmacopeia Dr. Guilherme Muito obrigada Pela sua participação Seja muito bem-vindo Ao nosso programa E nós vamos falar Sobre o tema Medicamentos manipulados Dr. Guilherme Vou começar então Perguntando para o senhor Qual que é a vantagem De se manipular O medicamento Nós temos muitas vantagens Com o medicamento manipulado Para começar Às vezes a pessoa Toma muitos medicamentos Ela pode reduzir Por exemplo Cinco comprimidos Em uma cápsula só Fazendo o medicamento manipulado E também tem Por exemplo O ajuste de dose Às vezes O tratamento Já está chegando ao fim O médico quer reduzir Dosagem Ele pode Escolher uma dosagem Para colocar na cápsula Em vez da pessoa Tem que ficar Partindo comprimido E também Além disso Tem também A questão que Alguns ativos Alguns medicamentos São exclusivos Da manipulação Então assim Não são encontrados Na drogaria Só a gente tem Então assim Tem várias vantagens Sobre o medicamento Industrializado Sem falar do preço também Que é mais baixo É mais em conta É mais em conta E qualquer medicamento Pode ser então manipulado? Tem alguns medicamentos Que são exclusivos Da drogaria Da indústria Mas assim São os medicamentos De alto custo Agora Na grande maioria A gente pode manipular Tudo Tem o colírio Colírio E injetáveis A gente não pode fazer Não manipula É Colírios injetáveis Que são estéreis Sim E por que então O medicamento manipulado Como você falou Ele é mais barato? Por que ele é mais? É Então O processo da indústria Ele é muito Ele é muito caro É um processo Com muitos funcionários Sim É Então assim É um processo Que sai caro E eles são obrigados A repassar isso Para o consumidor O meu processo Ele é muito mais simples Ele é muito mais manual Menos automatizado E E assim Eu tenho Então assim Eu tenho Uma condição De fazer um melhor preço Porque eu não venho Com toda essa carga Que a indústria tem Que é Uma folha de pagamento enorme É Aparelhagem cara Importação Que são coisas caras Eu não Eu já compro Eu já compro Um produto nacionalizado Do fornecedor nacional E assim Meu processo é simples Sim No caso Como você falou Os remédios com colírios E injetáveis Ainda não são manipuláveis Mas por exemplo O médico passou Para mim um remédio De estômago E eu não quero Comprar ele na farmácia Se eu for Não quero comprar ele comum Se eu for lá Na farmácia de manipulação Vocês manipulam ele Manipulamos sim Por exemplo Nesse caso Que você falou De um remédio Para o intestino Temos lá Mesalazina É um medicamento Que ele tem que ser Absorvido no intestino No intestino grosso Ou seja Ele precisa de um tipo Específico de cápsula Que é gastro resistente Nós estamos preparados Para manipular Esse tipo de medicamento Porque nós temos A cápsula Gastro resistente E temos o medicamento Então assim Nós fazemos Ele da mesma forma Que ele Que ele é efetivo Na drogaria Nós conseguimos Manipular ele Para ser efetivo Também Falta um pouco De confiança Então da população Para procurar Os remédios manipulados Qual que é a credibilidade Fala um pouco Da credibilidade Dos remédios manipulados Então Falta um pouco Sim De Às vezes De confiança Das pessoas Mas Eu acredito Que seja Porque ainda Não se acostumaram Porque Assim Se há confiança Na indústria Por que não confiar Numa pessoa Que mora na mesma cidade Que você Que você conhece Porque aqui Aquele que a gente Conhece todo mundo Sim Então assim Eu acho Mais fácil Confiar em alguém Daqui Do que Na indústria Porque você Você não sabe O processo É dividido Entre várias pessoas Então Eu acho Que existe Assim Existe um pouco De pé atrás Do pessoal Mas Para quem ainda Não conhece A partir do momento Que manipular É a primeira vez Eu te garanto Que vão continuar Fazendo E vão voltar Doutor Guilherme E é mito Ou é verdade Que os remédios Manipulados Demoram mais Para fazer efeito Demoram mais Não Isso é mito O nosso Medicamento manipulado É a mesma coisa De drogaria Ele tem Ele tem A mesma quantidade De princípio ativo Ele não demora mais Não tem essa questão O que Pode ter causado Esse mito É porque No começo Manipulação Era muito ligada A medicamentos naturais Medicamentos naturais São São florais Com Com O medicamento A ação São um pouco Mais lenta Sim A pessoa demora Um pouco mais Para sentir Ou então É um pouco mais Tão brando Que talvez Ela não sinta Tão rápido E aí Pode ter Criado esse mito De que É mais demorado Mas não É a mesma coisa É a mesma coisa E o que é preciso Fazer Para que possamos Manipular o medicamento Para quem nunca manipulou Para quem nunca manipulou Tem a questão Do medicamento Que é controlado Que são os medicamentos Controlados Você tem Assim Que pedir Ao seu médico Para que Para que ele passe Medicamento De forma Que ele possa Ser manipulado No caso Do controlado Porque Não pode Intercambiar Etc Mas Se você quiser Fazer hoje Por exemplo Seu medicamento Manipulado Pode chegar lá Com a gente Conversar com a gente Que a gente Que a gente Te indica Alguma coisa Então Então Para quem ligou A televisão Agora Nós estamos Conversando Com o doutor Guilherme Racen Da farmácia De manipulação Farmacopeia E nós estamos Conversando Sobre os benefícios Dos remédios Manipulados Doutor Guilherme Existe hoje Atualmente Manipulado Para tudo Vitamínico Cosméticos Para emagrecimento Enfim Existe uma enorme Variedade A cada dia É um desafio Para as farmácias De manipulação De manipulação Estar sempre ativa Caminhando De acordo com o mercado É um desafio São muitas novidades Nós temos Sempre coisas novas Chegando no e-mail O fornecedor Está sempre mandando Coisas novas Então a gente Tem que estar Sempre correndo atrás Às vezes tem Algum médico Mais atualizado Que acabou de voltar De um congresso E ele está Ele conheceu ali Uma novidade Algum produto novo E ele já prescreveu E chegou ali Para a gente A gente tem que correr atrás Tem que ir Nas fornecedoras Ficando longe Então a gente tem que correr atrás Cada dia é um desafio mesmo Igual você falou Chega coisa nova Tem que correr atrás Porque a drogaria Você tem lá É o que você tem Agora a manipulação Não A manipulação É muito ampla Eu posso ir atrás Mesmo Sim E para a pessoa Vocês só atendem Com o receituário Médico ou não Pode ser sem receituário Também Dependendo do medicamento Tem medicamentos Que são de prescrição De retenção De receita Que são aqueles Que o médico Prescreve O paciente Fica com uma via E eu fico com uma via Retida na farmácia Tem o medicamento De prescrição médica Que é só apresentando A receita E tem aqueles medicamentos Que eu Eu como farmacêutico Eu posso fazer indicação No balcão E eu posso vender Sem necessidade de receita Mas são divididos Tem as classes aí Sim Ok então Doutor Guilherme Muito obrigada Pela sua participação E antes da gente encerrar Eu quero que você Deixe o seu telefone Contato Da onde que o senhor atende E a sua mensagem final Obrigado vocês Pela oportunidade A gente fica ali Na Avenida Piquiá Na rua Piquiá Ao lado da Futurística Da Seico Bem Logo atrás O Hospital São Francisco É bem facinho de achar É bem colorido Ali a frente Não é difícil de achar Fica do lado esquerdo Ali da rua Ok Então pra você Que quer manipular o remédio Pode ser quem quer Tratamento pra unha Pra cabelo Só procurar Emagrecimento Vitaminas De fraqueza Só procurar a gente lá Que a gente vê Alguma coisa pra fazer É isso aí Lá na farmacopéia Do ladinho da Seico Muito obrigada Mais uma vez Pela sua participação E esse foi o nosso Giro Entrevista de hoje E só reforçando A promoção do SBT Dia das Mães Está incrível Corre lá Curta Compartilhe Esse banner aqui E pronto Você estará concorrendo Serão seis Incríveis prêmios Participe É intervalo Eu volto já O Giro Cidade Voltou E agora vamos falar Da semana do MEI O Sebrae Ariquemes Preparou uma programação especial Veja comigo O Sebrae promove Até sexta-feira A Semana do Microempreendedor Individual Com serviços e orientações Para quem quer se tornar Dono do próprio negócio A programação da Semana do MEI É voltada aos microempreendedores E aqueles trabalhadores Que pretendem formalizar Os seus negócios Uma série de mini cursos E consultorias personalizadas Estão sendo oferecidos Desde segunda-feira Nós estamos oferecendo consultorias Gratuitamente Para o microempreendedor individual A respeito de educação financeira É um conhecimento a mais que ele tem A respeito da saúde financeira dele Porque as vezes as pessoas acham Que é muito simples ser empresário Eles pensam assim Ah, eu sou microempreendedor individual Meu faturamento é baixinho Não, está tudo sob controle E as vezes não está nada Então ele vai ter oportunidade Através da consultoria Entender até se ele está tendo lucro Ou não na empresa Durante a programação da Semana do MEI Os interessados Poderão se formalizar gratuitamente Para a consultoria Informações sobre a empresa Porque na verdade Como vai ser um tempo reduzido Vai ser entre uma hora e duas horas De consultoria Vai ser mais um bate-papo Com a consultora Então toda a informação Que ele tiver Dúvida que ele tiver Ele pode levar Se ele quiser levar escrito É mais interessante Se não Ele pode apenas conversar Com a consultora Algumas oficinas Estão sendo oferecidas Para incentivar O microempreendedor individual A ter uma nova visão Sobre as finanças O SEBRAE Quer alertar Sobre a importância De saber administrar A vida financeira De uma empresa As consultorias É sobre Educação financeira Mas os mini cursos São a respeito De vendas E de compras Que também é uma dificuldade Que o microempreendedor tem Porque Nesses mini cursos A gente fala Sobre a estratégia De vender E a estratégia De comprar Nós chamamos de oficina Mas na verdade São mini cursos São cursos de quatro horas Nós trabalhamos A estratégia de venda E a estratégia De compra As vagas São limitadas Então quem tiver interesse Que por favor Ligue para o 0800 570 0800 Ou vá direto Na própria CIA Onde nós estamos Fazendo atendimento E agora eu vou falar Para você De Rondocap Este fim de semana Tem um sorteio especial Para as mães Confira Se o dia das mães É especial O sorteio do Rondocap Não pode ser diferente No quarto prêmio Tem um Camaro Zero quilômetro No valor de Duzentos e três mil reais Não é qualquer carro É um Camaro Que pode ser seu Nesse domingo No Rondocap E ainda tem mais Três motos E vinte giros Da sorte E o Rondocap É autorizado Pela SUSEF E verdadeiramente Dupla chance Por isso Pode acreditar A sua sorte Vai chegar E o Cadastro Único Do Município Está realizando A regularização Aos participantes Se você faz parte Deste programa Veja só o recado Recado muito importante Para a população De Ariquemes Eu estou aqui Na Cendes No Cadastro Único Com o Robson E as pessoas Que tem cadastro No Bolsa Família Tem até junho Para estar fazendo O recadastramento Robson Quais são os critérios O que precisa Para fazer esse recadastramento Hoje todas as famílias Do Município De Ariquemes Nascemos em torno De 6 mil famílias Recebendo o Bolsa Família Nós temos um número De 1.300 famílias Que não compareceu Até o Cadastro Único Para fazer esse recadastramento Do Bolsa Família E do Cadastro Único Porque assim Todas as famílias Que não comparecerem Para fazer essa atualização Cadastral O seu benefício Ele é bloqueado E até o mês 6 Ele é cancelado Por isso que a gente Convida todas as famílias Que venham até o Cadastro Único Traga toda a documentação Necessária São todos os documentos Pessoais Originais Nada de cópia Documento pessoal Do titular Do cônjuge Dos filhos Compareça até a nossa central E faça essa atualização É de suma importância Para não perder O seu benefício E o que que ajuda Além de perder o benefício Esse recadastramento É o Bolsa Família Fazer o Cadastro Único Também para quem Para o idoso Ajuda tudo nisso Isso Hoje o Cadastro Único Ele abrange 12 programas federais Um dos principais Que todo mundo conhece É o Bolsa Família Mas nós temos também Dentro dele O passe livre federal Para idoso Nós temos A Atleta Social de Energia Nós temos o INSS 5% São vários programas Vinculados ao Cadastro Único Então mesmo que a família Não tenha acesso Ao Bolsa Família Ela pode ter outros programas Toda família hoje Que tem até 3 salários mínimos Ela pode se vincular Ao Cadastro Único Outra informação importante Também é isenção Por Enem O Enem está próximo Para acontecer aí A família Estando vinculada Ao Cadastro Único A pessoa tem a isenção Da taxa do Enem Sim Então faço aí o convite Para todo mundo Que precisa fazer Esse recadastramento Comparecer aqui No Cadastro Único Com o endereço E o telefone Compareçam aqui No Cadastro Único Que fica na Avenida Jamari De frente às piscinas Rondônia Compareçam com todos Os documentos pessoais Façam sua atualização Horário de atendimento Das 7h30 Às 13h30 Telefone para contato Qualquer informação Que você queira ter Referente ao Cadastro Único Documentação que precisa Qualquer informação 353-650-322 Compareça até nós Verifique Não deixe seu benefício cancelar Além de você ter o seu benefício Você tem as suas responsabilidades Compareça e faça sua atualização É de suma importância Ok Robson Muito obrigada Pela sua participação Voltamos para o estúdio Do Giro Cidade É intervalo Eu vou e volto em instantes E voltamos para o último bloco Do programa Giro Cidade Agora você vai conferir Como foi a reunião Do Ministério Público Juntamente com os prefeitos Do Vale do Jamari Referente à lei 12.846-2013 A lei anticorrupção Na manhã da última quarta-feira Foi realizada uma reunião No Ministério Público Com o promotor de justiça Glauco Maldonato Juntamente com os prefeitos Da região do Vale do Jamari E os procuradores do município Onde ficou definido A regulamentação da lei Anticorrupção 12.846-2013 12.846-2013 Que é a lei federal Conhecida por anticorrupção Esta lei Ela tem aplicação imediata Em seus termos gerais Porém Como cada região e localidade Tem peculiaridades Ela precisou de regulamentação Para que ela pudesse ser aplicada Por parte do poder executivo De cada município Especificamente aqui No Vale do Jamari Por quem nós atuamos Na promotoria de justiça Nós conversamos com todas As administrações públicas municipais Poderes executivos municipais Prefeituras, portanto E todos De imediato Na reunião que ocorreu Aqui no dia 17 De abril de 2017 Receberam uma recomendação Do Ministério Público Cujo teor Provocava a regulamentação Da lei anticorrupção No âmbito da administração pública Municipal E a recomendação É um instrumento À disposição Do Ministério Público O objetivo de Defender a sociedade E prevenir ilícitos O procedimento Teve um resultado satisfatório Onde os prefeitos Acolheram a recomendação E os mesmos Efetivamente Fizeram a regulamentação Mediante o decreto Nós recebemos No município de Alto Paraíso Com muito contendo Que eu compreendo Que a lei É o que nós vivemos pedindo É o que o país Vem pedindo E demonstra O trabalho Que o Ministério Público Federal O Ministério Público Estadual Vem fazendo Não só no estado de Rondônia Ou os demais estados da nação Mas vem demonstrando Para toda a população É bem recebida Nós publicamos O nosso decreto De pronto Atendemos o Ministério Público Porque entendemos Conforme disse O promotor Glauco Maldonado Essa legislação É um complemento A legislação federal E nós iremos aplicar O processo administrativo De responsabilidade Que facilita Nós como gestores Buscar a responsabilidade Não só No processo judicial Como no processo administrativo Perante a gestão pública Na verdade A gente Está dentro de um contexto Em que a sociedade Espera Dos agentes públicos Muita transparência E nesse contexto Vem o combate A corrupção Uma corrupção Que se tornou endêmica Né? Nos últimos anos E que cabe agora A nós Que estamos No exercício Do mandato Eleitivo Dado pelo povo Essa condução Transparente Das Dos negócios Da administração pública Caramos com Bastante alegria Uma ação Que partiu Da promotoria De Eric Emes E que nos Agrada Nos agrada Muito Né? Nos comprometemos A elaborar o decreto E assim fizemos Não só Nós aqui De Eric Emes Mas a maioria Se não todas As prefeituras Circunvizinhas Aqui do Vale de Amari Que demonstra realmente Que os prefeitos Esses atuais Né? Prefeitos Do exercício do mandato Tem esse comprometimento Com a sociedade Transparência E de combate A corrupção Que é Por onde escoa A maioria Dos recursos públicos Que deveriam ser Empregues Na educação Na saúde Na segurança E por meio Da corrupção Acaba escoando E pelos ralos Da corrupção A lei Anticorrupção Representa Importante avanço Ao prever A responsabilização Objetiva No âmbito Civil E administrativo De empresas Que praticam Atos lesivos Contra a administração Pública Como fraude Em licitações Propinas A agentes Públicos E o superfaturamento Das empresas Então Antes Nós não tínhamos Uma forma De penalizar Pessoas jurídicas E agora Após a regulamentação Nós temos Uma forma De penalizar Pessoas jurídicas Pelas práticas De atos Contra a administração Pública municipal E nós Do Giro Cidade Temos mais um convite Para você Do evento Festival Rosas do Deserto E para quem gosta De Rosas do Deserto Até domingo Estará sendo realizado Aqui do lado Da feira municipal O Festival Rosa do Deserto E ao meu lado Está o seu Carlos Um dos organizadores Aqui do evento Seu Carlos Dessa vez Quais são as novidades Muitas rosas Vocês trouxeram Para cá Pois é A gente está Com o quinto Festival Tem variedades De flores do deserto A gente convida A todos Para prestigiar Vim comprar O presente Para o dia Da mãe Para a namorada E estamos aí O quinto evento Do lado Do Barracão da Feira Convidamos a todos Que podem comparecer Tem preços acessíveis Tem mudas De 18 Até Preços E pode Cabe no bolso De qualquer um Seu Carlos No caso As rosas Dos desertos Elas são bem Proprícias Aqui para a região Amazônica Aqui para a nossa região É com certeza É uma planta Que já é Ela é do seco Não precisa estar Muita umidade Então Ela é bem mais fácil De ser Você ter ela em casa Cuidar Aqui não tem Aqueles cuidados De estar todo dia Aguando e tal Entendeu E a gente também Está aqui com os produtos Já Os que pode usar Para Como se diz Os adubos Certinhos Então a gente pode Que a gente tem também Pode procurar Que a gente tem E a gente convida Todos que venham Dar uma participada Para me dar uma olhadinha Que vai agradar Todo mundo Então tá Está aí o convite Do seu Carlos Você Daqui de Ariquemes Não deixe de vir Aqui no Festival Rosa do Desertos Mais uma vez Está sendo realizado Do lado da feira municipal Lindas rosas Estão sendo vendidas aqui Voltamos para o estúdio Do Giro Cidade E o Giro Cidade Termina por aqui E antes de encerrar Quero agradecer O seu carinho E a sua audiência Quer participar Do programa Junto conosco O nosso contato É o 3535 8100 Siga a gente também Pelo Facebook E pelo Youtube Com postagem diária De tudo o que saiu Aqui no programa Giro Cidade E só reforçando A promoção especial Das mães Já está Nos últimos dias O sorteio É na próxima Segunda-feira Corra e participe Eu vou e volto amanhã Se Deus quiser Tchau, tchau Giro Cidade A vez e a voz Do Ariquemense Giro Cidade Oferecimento Fiat Gima facilita Você quer? Você leva Rondomotos Garantia absoluta Farnet Agora com fibra óptica Giro Cidade Giro Cidade Giro Cidade Giro Cidade Giro Cidade Tchau, tchau.